Oni, início precoce na carreira. Britney Spears começou sua carreira muito jovem, aparecendo no programa de TV The Mickey Mouse Club AOS 11 anos, ao lado de outras futuras estrelas como Cristina Aguilera e Justin Timberlake. 2, álbum de estreia recordista. Seu álbum de estreia, Baby One More Time, lançado em 1999, foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 10 milhões de cópias só no primeiro ano. 3, estrela da calçada da fama, Britney foi uma das mais jovens artistas a receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood, AOS 21 ano. 4, influência na moda dos anos 2000. Seu estilo e videoclipes influenciaram significativamente a moda dos anos 2000, especialmente entre os jovens. 5, luta pela liberdade pessoal. A batalha de Britney Spears contra a sua tutela, que controlava sua vida pessoal e financeira por mais de uma década, ganhou atenção mundial e gerou o movimento Hash Free Britney. 6, retorno triunfal. Após enfrentar problemas pessoais e profissionais, Britney fez um retorno triunfal com o álbum Circus em 2008, provando sua resiliência. 7, impacto na cultura pop. Britney é frequentemente citada como uma das principais influências na cultura pop e na música pop moderna. 8, recordes de vendas. Ela vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-se uma das artistas mais vendidas de todos os tempos. 9, ativismo e caridade. Além de sua carreira musical, Britney tem se envolvido em várias causas de caridade e ativismo social. 10, inspirando gerações. Britney continua a inspirar novas gerações de artistas e fãs com sua música, sua história de superação e sua luta pela autonomia pessoal. 8, recordes de vendas. 9, recordes de vendas. 9, recordes de vendas. 9, recordes de vendas. 10, recordes de vendas. 10, recordes de vendas.